Para a aula de hoje nós vamos precisar de uma cadeira, uma kettlebell ou uma garrafa com alças. O primeiro exercício será apenas sentar e levantar da cadeira, mantendo o tronco sempre direito, os calcanhares sempre apoiados no chão, sentamos devagar e levantamos. São 40 segundos a exercitar e 20 segundos de descanso. Lembrando que nós teremos 4 exercícios executados para 2 rondas, num total de 8 minutos. E aqui podemos descansar. 20 segundos de descanso, preparamos para o próximo exercício em que vamos usar a garrafa com alças. Pode ser uma garrafa ou um peso que vocês tenham em casa. A ideia aqui é manter as costas sempre direitas. Começamos com um deadlift, é só retirar o peso do chão e baixar. Podem reparar que as costas ficam sempre direitas. Se tivermos dificuldade, podemos utilizar uma almofada ou qualquer objeto para diminuir a amplitude do movimento. O mais importante é manter as costas sempre direitas ao longo de toda a execução. 40 segundos de deadlift, peso morto. Fazemos uma espécie de vênia. São os ombros que vão para frente, os joelhos não avançam. E descansa. Respiramos por 20 segundinhos. Vamos passar para o próximo exercício. O próximo exercício é um exercício que trabalha também equilíbrio, além da parte de força. Vamos levantar uma das pernas esticadas, se conseguirmos, mantendo o tronco também direito. Eu posso afastar os braços. Esse é o objetivo final. Mas se tiver dificuldade, utilizo a cadeira para me apoiar. Importante, tentar levantar a perna o máximo possível e manter o equilíbrio durante os 40 segundos. A seguir, nós vamos trocar de perna. Este é um movimento mais complicado do que o que parece. E é um movimento essencial para a manutenção do equilíbrio no nosso dia a dia. Descansamos. Serão 20 segundos para respirar. Trocamos a perna. Tronco direito. Sempre em equilíbrio. Só utilizam a cadeira se for preciso. Vamos lá então. Quem não conseguir, levanta menos. Quem conseguir, levanta mais. Uma posição de equilíbrio. E essas posições de equilíbrio são fundamentais com o passar do tempo, porque o equilíbrio é uma capacidade que vai nos facilitar muito ao longo da nossa vida e vai nos impedir de ter quedas. Vamos trabalhar aqui músculos, que são aqueles que vão estabilizar todo o nosso movimento no dia a dia. Descansamos agora. Vamos começar então a segunda ronda. Recomeçamos com o movimento de sentar e levantar da cadeira. Um movimento simples que todos fazem no seu dia a dia, porém essencial. Quem tiver mais dificuldade pode pôr uma almofada por baixo. Para diminuir a amplitude de movimento, pode fazer o movimento um pouco mais curto. Podem utilizar também um colega, um familiar, que ajude a levantar o mínimo possível, puxando pelas mãos. O importante é que o calcanhar esteja sempre apoiado no chão. E o tronco direito. Voltamos então para o segundo exercício. O segundo exercício é o deadlift, chamado peso morto. Vamos utilizar o nosso equipamento improvisado, a nossa garrafa com alças. A carga vocês podem ir variando. É a carga que vocês tiverem em casa. Fazemos uma espécie de vênia. Tocamos com o objeto no chão. Se formos capazes, o mais importante é fazer este movimento em segurança. E este é um movimento que nós vamos utilizar todos os dias das nossas vidas, sempre que formos buscar um objeto no chão. Sempre que tirarmos alguma coisa do chão, nós devemos ter as costas protegidas. E a forma de proteger as costas é saber como pôr a coluna direita, como utilizar os músculos posteriores, de maneira a fazer o movimento de uma forma eficiente e segura. Descansamos. Passamos para os dois últimos exercícios. Levantamos uma das pernas, mantendo o tronco direito. Levantam, mantendo o joelho estendido, se conseguirem. Se não conseguirem, podem dobrar um bocado. A ideia é trabalhar não só os músculos da coxa, como também a parte do equilíbrio, como eu já disse antes. 40 segundos nesta posição. Depois fazemos mais 40 segundos na outra perna para terminar o nosso treino de hoje. E descansamos. E vamos, portanto, para a nossa última série. Levantamos a perna. Mantenha o equilíbrio. Podem abrir os braços, afastar os braços de maneira a ajudar no equilíbrio. Lembrando, só utilizam a cadeira para se apoiar se for necessário. Enquanto não for necessário, não utilizam o apoio da cadeira. Mas é um acessório importante para a segurança neste treino. Estamos quase a acabar. Avaliem bem a vossa recuperação. Tentem fazer os exercícios pelo menos 3 vezes por semana. Tentem fazer os exercícios pelo menos 3 vezes por semana. Bom treino. Até breve.